Curso Odonto 2020, Disciplina Sociologia e Antropologia da Saúde, professor Milton Pereira Leone. Os autores que nós vamos trabalhar são filipiadas em Claudio Nias Leite, do livro Sociologia da Medicina. Os autores já começam na introdução falando que, aos falados de saúde, tem que se pensar a totalidade das relações sociais, aos falados sobre saúde e doença, não se pode isolar esses temas do conjunto dos demais elementos da sociedade, escola, família, fábrica, entre outros, são estruturas que compõem a sociedade e entre essas estruturas tem também o hospital e os profissionais da saúde. Adam Firck, ainda na introdução, o livro apresenta os procedimentos, conceitos e principais conquistas da análise sociológica no campo da saúde e da medicina. Como indicamos no início do livro, a reflexão ignorou essas realidades por um longo tempo. A escola, a fábrica, foi um objeto de estudo dos sociólogos muito antes do hospital e do consultório médico. Porém, o estudo sociológico da medicina é uma das maneiras mais certas de se compreender o impacto que o desenvolvimento científico exerce sobre as sociedades modernas. Os autores destacam aqui que alguns objetos de pesquisa teve o olhar do sociólogo e do antropólogo antes dos setores que compõem a saúde, como por exemplo os hospitais e os sanatórios. E que a partir do século XIX, o fenômeno doença vai se destacar também no estudo da sociologia. Então, a sociologia da medicina, ela considera importante, tem como importância da análise sociológica a doença, enquanto universalidade e cultura, enquanto parte da realidade dos autores, que destacam que o fenômeno da doença ocorre em determinadas partes do mundo, ou seja, em vários locais do mundo. Então, isso é universalidade. No entanto, como as pessoas reagem ao fenômeno da doença é específico, ou seja, tem sua particularidade. Então, destaca a doença enquanto universalidade e cultura enquanto particularidade. A sociologia e antropologia da medicina consideram a sociologia da saúde e abordam as relações sociedade-paciente-usuário, as relações profissionais-paciente-usuários e as relações profissionais-sociedade. Então, engloba todos esses aspectos e dimensões sociais. A estrutura do livro está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo é a sociologia da evolução da doença. Não se entende o papel dos tratamentos dos doentes. O segundo capítulo tem o surgimento da medicina moderna e o seu papel no cuidado das doenças, a figura do profissional médico. O terceiro capítulo tem os estudos de saúde e serviços determinantes sociais, os modelos psicológicos e sociais. O quarto capítulo, saúde e doenças e suas interpretações culturais e sociais, o modelo de significação de doença. E o quinto capítulo, nós temos as relações de médico-paciente, o modelo consensual. Então, ainda na introdução, doença e saúde definem-se, portanto, em função das expectativas ligadas ao nosso ambiente, às nossas exceções, nas relações familiares e profissionais. Os autores vão o tempo inteiro destacar que doença não se refere apenas a aspectos biológicos. Doença também tem relação com aspectos sociais, econômicos e culturais. Saúde e doença em função de contextos políticos e sociais. Aqui eu trago como exemplo, por exemplo, a tragédia de Tiennobil, em 1986, na Ucrânia. E também, outra tragédia que foi o lançamento de bombas autônomos sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, fatores políticos que têm consequências lá no fenômeno de saúde, no fenômeno doença. Seguindo, então, ainda na introdução, a doença e saúde pós-revolução industrial, ou seja, no século XVIII, nas sociedades consideradas modernas, a doença deu lugar à emergência de profissionais, profissionais da saúde e de instituições diversificadas e complexas, não a partir do século XVIII, no século XIX. Então, vai ocorrer toda uma transformação social devido ao surgimento de novos equipamentos, de novas técnicas e tecnologias. E aí, isso vai ter impacto no setor da saúde, com o surgimento de instituições especializadas e complexas. E essas instituições especializadas são os hospitais. Nas sociedades modernas, surgem os profissionais e sua autoridade específica de especialista. Então, com a formatação dessa nova sociedade, surge, então, esse especialista, esse profissional com o poder do seu local de fala. Procedimentos médicos, diagnóstico e prognóstico. Então, o profissional médico é esse que tem essa capacidade, a competência de diagnosticar. O diagnóstico é a decodificação do estado orgânico. Declarar uma pessoa doente, ou seja, fazer essa decodificação. O prognóstico é o pressuposto da doença. Quem é que faz? Quem é que tem a autoridade de realizar isso? O diagnóstico e o prognóstico é o profissional da saúde, é o profissional, é o especialista da saúde. O que nós sabemos que nem sempre acerta, não é? Declarar uma pessoa doente é um julgamento valorativo que transcegue um estado orgânico que repercute sobre a identidade e determina o lugar na sociedade. Costumo dizer que muitas vezes a doença define a identidade. Exemplo, quando se refere a uma pessoa como o aidético, o tuberculoso, o temente, o lipuloso, o diabético. Então, isso acaba causando estigma, acaba determinando um lugar na sociedade para o doente. O papel da cultura e a doença e a saúde. No caso da lepra, citada na Bíblia, no livro do Levitico, que considera essa doença como sendo uma punição divina. Está lá no capítulo. Na nossa introdução, isso vai se repetir em alguns capítulos. Qual o lugar do lepuloso nas sociedades não modernas? Como essa doença era tida? Como esse doente era tratado na Idade Média? Qual o lugar do louco nas sociedades não modernas? Como as pessoas dementes eram tratadas e como elas são consideradas? Como elas são inseridas hoje na sociedade? Na antiguidade, os loucos eram muitas vezes confundidos com profetas. Então, a doença pode definir a condição social do indivíduo. O Revolução Industrial e o estudo das interações humanas têm essa importância do cuidado e do profissional da saúde. Então, com essa mirada, surgimento de novas tecnologias, surgimento de novos centros de tratamento, então tem a emergência, o surgimento dos profissionais da saúde. Atualmente, a prática médica define-se em uma pessoa é ou não doente. Então, isso tem uma estreita relação com a questão da ética, ética dos profissionais da saúde. A doença em saúde sob demandas econômicas. Nós sabemos que, para além do aspecto biológico, a doença tem estreita relação com condições sanitárias, com condições econômicas, entre outros fatores. Então, começamos o capítulo 1, as doenças da história e das sociedades. As doenças, fragelos do passado, as doenças da atualidade. Os fragelos coletivos do passado e as doenças, a era das epidemias, o antigo regime do mal. Então, a partir daqui, os autores vão citar uma série de doenças. Ele chama de fragelos coletivos, regime do mal. E essas doenças que afetavam um grande número de pessoas, eram tratadas de forma coletiva. Então, as consequências demográficas das epidemias, as epidemias provocaram um elevado número de mortes e desequilíbrio demográfico. Sabemos que, a partir do final da Idade Média, mais precisamente na virada do século XIV para o XV, surgiram algumas doenças que impactaram as sociedades europeias e, principalmente, eu estou falando, entre outras, da chamada peste negra na Europa, com 26 milhões de mortos. Então, essa doença que afetava as cidades inteiras, populações inteiras, essa era tratada, entre aspas, de forma coletiva. E qual era o tratamento empregado sobre os doentes, era o isolamento. Uma outra doença que teve forte impacto ainda na Idade Média foi a varíola, outro fragelo da Idade Média. Uma outra doença também que impactante, a sífilis, aparece na Europa no século XV, durante uma guerra entre napolitanos e franceses. Os franceses chamavam de mal napolitanos, enquanto que os napolitanos chamavam de mal francês. Há narrativas que a sífilis foi trazida da Europa, da América, pelos europeus, em viagens que se realizavam a América, a reclamação de Cristóvão Colombo, em 1492, levando a sua doença da América para a Europa. Então, algumas descrições de alguns textos. A malária surge com milhares e mortes em Nápoles também, uma outra doença. Forte impacto na sociedade europeia. E, aqui, nós temos a tuberculose, que vai ser responsável por toda a modificação na estrutura de tratamento, na estrutura das condições de tratamento, no surgimento de centro especializado na questão da saúde. A coqueluxo e a rubeula, a lenda tifo da febre de foide, você teria todas essas doenças que estão em impacto nas sociedades europeias no século XIX. Então, há experiências do passado, realmente, ao regime do fenômeno coletivo. Ou seja, quando essas doenças surgem, elas não são tratadas de forma individualizada. O leite não é tratado de forma individualizada, é tratado sempre de forma coletiva. Muitas vezes, a medida era o isolamento. Nas pequenas vilarejas, acumulam-se os cadáveres. Aí você tem o tema da insalubridade. As medidas resumiam em isolar os doentes, quarentena. Nós temos, por exemplo, as colunas de leprosos. Isso carrega, a segregação familiar, o abandono dos entes queridos, dos doentes. A fome e a miséria, como causas e consequências de doenças. Então, você tem a questão da condição precária da agricultura. Ou seja, a produção, pequena produção de alimentos, vai provocar fome, e aí, fome e desnutrição, em consequência disso é doença. A varíola e a rubéola terminaram em massa as populações indígenas da América, fundamentais da conquista europeia. Então, você vê aí a questão da saúde da doença, a partir de relações interétricas, a partir do contato entre os espos e o extinto, cada um com as suas resistências, ou não imunidade, em relação à doença. Então, precárias técnicas de agricultura levam também à doença. a doença clínica que abre caminho para as infecções. Então, os primeiros passos do desenvolvimento sanitário, isso aqui é o cenário europeu, França e Reino Unido, principalmente, aumento demográfico nesses países, estão relacionados a melhorias das condições sanitárias na Europa, diminuição das epidemias, e o aumento da expectativa de vida. Então, ao se ter melhorias nas condições sanitárias, isso vai estar relacionado diretamente a aumento demográfico e aumento da expectativa de vida. Então, como que se deu o controle das epidemias? O controle das epidemias, os autores vão dizer que vai haver uma competição entre bactérias, uma eliminação de uma para a outra. E, principalmente, a partir de medidas de proteção contra o botágio. Então, você vai ver aí o desenvolvimento urbano, melhoria sanitária, limpeza das cidades, e, inclusive, aumento da oferta de educação gratuita nas algumas cidades francesas e inglesas. Então, você tem um aumento da expectativa de vida, por exemplo, na França, que passa de 28 anos para 43 anos, no ano de 1872. Então, a diminuição da taxa de mortalidade infantil, a partir da universalização da educação, ou seja, quando a educação se torna gratuita, se torna pública, vai ter, isso vai impactar na questão da menor mortalidade infantil. e você vai ter também, a partir disso aí, o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população. O envelhecimento da população, também surge um outro fenômeno social, surgem as patologias próprias da velhice. A questão da tuberculose, no século XIX, a tuberculose tornou-se preocupação médica, na forma pulmonar, a doença científica, considerada, na época do século XIX, como uma doença típica do romantismo, estava relacionada ao estilo de vida, ao consumo de bebida, ao tabagismo. Então, considerava-se uma doença contagiosa e não hereditária, uma sílula de coxa. Segundo os autores, afeta não apenas os poetas ricos, os bem-dotados, sensíveis, mas sobretudo os pobres, em seus casermos. Um fragello social, a tuberculose, ela vai ter aí alguma segundo os autores, está relacionada ao estilo de vida, ao local de moradia. Então, vai falar do alcoolismo, da doença, do enérgico, acreditava-se que as causas eram a falta de higiene das classes populares, seria uma degeneração moral das classes populares. Então, você vê uma mudança de paradigma com relação à doença. e o prolongamento da doença, ou seja, da vida do doente, faz surgir um novo ator social, que é o doente. Suas condições, o modo de vida, doente rico, doente pobre, também tem condições específicas de tratamento, locais específicos de tratamento, local de tratamento para o doente pobre, local de tratamento específico para o doente rico. Aí você tem o surgimento e a criação dos sanatórios. Sanatórios com toda uma regra, com toda uma estrutura, com todo um ambiente específico para a questão da doença. Um tema atual é a questão da morte. O médico Drauzio Varela aqui faz uma discussão sobre a questão da morte, a questão do prolongamento da vida em casos extremos, em casos que pessoas de morte cerebral, entre outros aspectos. Então, os sanatórios são as primeiras formas de tratamento. A partir de isolamento, superação, superado, pelo aparecimento do antibiótico 1950, então você tem o controle das doenças, fim da vida, isolamento, fim das colônias de leprose, do abandono, a ideia de eliminar o mal juntamente com o doente. Então, visitas passam a ser permitidas, então você tem o novo paradigma médico, então, em vez de isolamento, agora você tem uma estrutura que é o hospital, com as regras e com todo um conjunto de normas e estrutura específica para tratar agora do doente que teve um prolongamento.